Os monitores da área azul estão com um uniforme especial para a data. Esta é a terceira edição do estacionamento solidário em Juiz de Fora. Todo o valor arrecadado vai ser encaminhado para a Fundação Maria Mãe. No dia de hoje, toda a arrecadação com o estacionamento rotativo de área azul em Juiz de Fora é destinado à Fundação Maria Mãe, que foi a entidade escolhida esse ano. No primeiro ano, o projeto conseguiu quase R$ 9 mil. Já no segundo, a quantia foi na casa dos R$ 14 mil. A população pode contribuir, até mesmo sem sair de casa. A gente espera que as pessoas sejam solidárias nesse dia e podem utilizar não só o estacionamento quando for à rua, mas utilizar o crédito do aplicativo, por exemplo, sem que esteja estacionado numa vaga. Aí é considerada uma doação, a pessoa vai lá, utiliza os créditos e a empresa estará doando esse valor para a entidade. A Fundação Maria Mãe existe desde 1983. Todos os dias oferece entre 130 e 160 refeições no café da manhã. O trabalho é voltado para a população em situação de rua. Tudo o que nos dão é bem aplicado. Ajuda com que a gente mantenha o serviço, porque a gente vive de doações mesmo. Tem uma verba da prefeitura e ela não dá para a gente executar todos os serviços que a gente necessita. Às vezes é uma manutenção de alguma coisa, então as doações são sempre muito bem recebidas. Além disso, no local também são oferecidas outras atividades que podem contribuir para mudar a realidade dessas pessoas. Como você está vendo hoje, quando a gente ganha algum legumes ou alguma alimentação, a gente transforma numa sopa, né? Para estar reforçando o café. Trabalhamos também com assistente social, com psicólogo. E agora estamos também fazendo o curso de culinária às terças e quintas da tarde. Fornecemos também o banho, a roupa e um local para eles estarem lavando as suas roupas também. Terças e quintas eles podem estar usando a área para lavar as suas roupas.